Seja muito bem-vindo ao nosso evento Natal Lucreativo. Eu sou o Gustavo Ono, sou professor em Chocolatier e eu vou te mostrar como você pode fazer um Natal de sucesso com muito lucro pra você. E tudo isso através dos panetones. Todo mundo já sabe que a Páscoa e o Natal são as épocas mais lucrativas do ano. E são ótimas oportunidades pra quem deseja uma renda extra ou um fluxo maior de caixa pra quem tem negócio ganhar dinheiro pra valer. A demanda é bem alta e se você fizer tudo direitinho vai fazer um Natal ótimo, além de adoçar a vida das pessoas e atender clientes com produtos deliciosos. E a melhor parte é fidelizar os clientes o ano todo com produtos especiais que vão nutrir e criar um negócio próspero, cheio de clientes fiéis que vão estar sempre comprando com você. Essa época do ano, além de ganhar dinheiro, é o momento também de conquistar os clientes. Muito imperdível, né? Os panetones, eles são pães doces italianos enriquecidos com manteiga, gemas. É um parente ali mais próximo do brioche. Ele é perfumado com cítricos e tem adição de frutas secas. A massa, ela tem uma hidratação muito acima do tradicional de outros pães, criando uma umidade totalmente diferente, a textura é muito mais macia e ela desfia bem bonito. É simplesmente incrível e delicioso. Derrete na boca. E claro que o panetone tradicional, ele faz muito sucesso naturalmente de frutas cristalizadas e passas, mas nos dias de hoje existem muitas variações que são um grande diferencial para você se destacar no mercado. Tem panetone com frutas de todos os tipos, gotas de chocolate, oleaginosas e tem até de queijo e goiabada, que fica incrível, que é o Romeu Julieta. Os panetones, eles podem ser feitos com inúmeras variações, sabores e cores especiais. Tem até salgado. E aí você pega até os clientes que não gostam de doces. No Brasil, tem uma tendência de panetones cheios de recheios e é claro que você aprende os dois, né? Você não pode deixar de fazer os dois para atender os clientes. O redtone com massa de cacau, tem também diversos recheios como pistache, brigadeiros, são deliciosos. E enche os olhos de quem quer comprar. Já dá para ver que o potencial que esse produto oferece. O Brasil é o terceiro país que mais consome panetones no mundo, perdendo apenas para a Itália, que é o seu berço, onde nasceu, e o Peru. De acordo com as pesquisas realizadas entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, o setor faturou cerca de 806 milhões de reais e foram vendidas cerca de 47,8 mil toneladas de produtos nesse período. No total, teve um aumento de 13,9% e um valor de 21% em volume de vendas comparado com o período do ano anterior, que foi novembro de 2020 e janeiro de 2021, segundo os dados da Gazeta do Povo. E você sabe que os panetones artesanais pegam uma fração muito boa desses valores no lugar da indústria. E você não vai querer ficar de fora disso, né? Panetones artesanais são incríveis. Eu tô aqui pra te falar que se você quiser aprender a melhor massa de panetone que desfia super macia perfeita, eu tô com uma oportunidade aqui única pra você. Mas antes, eu vou te ensinar um recheio delicioso pra você colocar no seu panetone e fazer muito sucesso. Assiste essa aula gratuita aqui que a gente colocou pra você, e que você vai aprender bastante, além da decoração bonita dos panetones que a gente vai ensinar. A gianduia é um clássico italiano, e aqui nós vamos transformá-la em um recheio pra você guardar pra vida essa técnica. Você pode usar pra várias outras coisas. Aproveita a aula. Então agora, a gente vai começar a fazer o nosso recheio especial, que é a gianduia. Que é uma combinação de chocolate ao leite com pasta de avelã. E eu vou te mostrar como faz ela do zero. A gente vai fazer a nossa própria pasta de avelã, vou te dar todos os truques e segredinhos pra sua pasta ficar lisinha e perfeita. E também, a gente vai fazer uma proporção diferente do clássico italiano do gianduia, porque o que a gente quer aqui não é uma barra de gianduia. A gente quer um recheio cremoso de gianduia com altíssima validade. Esse recheio aqui, ele pode ser armazenado por até 3 meses em temperatura ambiente, porque ele não leva água na composição, e isso aumenta bastante a sua validade. A receita original da gianduia, ela leva 70% de chocolate ao leite e 30% de pasta de avelã. Mas aqui, a gente vai aumentar a quantidade de pasta de avelã pra que o recheio fique cremoso. Ele vai ficar uma coisa macia, molinha, cremosinha, que dentro do paletone fica muito delicioso. Olha aí que bonito na foto do detalhe como que fica recheado e saboroso. E a gianduia também, ela é uma versão, como eu posso dizer, existe a Nutella, né? Só que a Nutella, ela é feita com muito açúcar e muita gordura vegetal de palma. E a gianduia que a gente vai fazer aqui, é só com gordura de extrema qualidade. Então, é um produto muito superior e que você vai ter um resultado incrível. E ó, você pode até encher, colocar muito recheio, mas aqui a gente vai colocar uma quantidade um pouquinho mais moderada, porque ela é muito delicada e deliciosa. A gente tá com um panetone aqui extremamente sofisticado, com muita qualidade, com aromas naturais, com perfumes que a gente mesmo fez, com baunilha, com laranja, limão ciliano, diversos ingredientes pra trazer sabor. Então, a gente quer valorizar a massa do panetone também, não é pra abrir um buraco e deixar sem recheio. É lógico que se você não for entrar, né, no nosso curso novo de panetones, você pode comprar um panetone pronto e aplicar esse recheio. Mas, se você vai colocar um recheio tão sofisticado e delicioso desse, precisa ser num panetone bom e com bastante qualidade pra poder cobrar mais e lucrar mais com o nosso produto. A primeira coisa que a gente vai fazer é a proporção aqui, você vai pesar o chocolate ao leite e pesar as avelãs. Eu tô aqui com a avelã crua e a gente vai torrar. Por quê? Fazer a torra você mesmo em casa, tomando cuidado com detalhezinhos pra ficar uma torra perfeita, é muito importante pra garantir o sabor da sua gianduia. Se você torrar pouco avelã, vai ficar sem gosto de nada. E se você torrar muito, o que vai acontecer é que vai ficar um gosto meio amargo, um gosto ruim, assim, de castanha queimada. Então, se liga em todas essas dicas que eu vou te apresentar agora sobre como você vai cuidar dessa sua avelã. Primeira coisa é na compra. Então, eu vou lá no mercadão, na loja de empório, eu vou lá e peço, eu quero avelã. Você pede a quantidade de avelã que você precisa e nunca faz um estoque muito grande na sua casa, porque se ela ficar velha, não fica tão gostosa de comer. E aí, você vai comprar avelã crua, não compra a torrada. Compra a crua pra você mesmo torrar e você controlar o nível de torra. E aí, você pede pra pessoa do lugar que estiver comercializando pra você experimentar uma. Come uma assim, mastiga, ela não vai estar tão crocante, porque vai estar crua, mas ela não pode ter nenhum amargor e nenhum ranço no final que você termina de comer. Comeu, sentiu um gostinho meio ruim? Não pega, procura de outro lugar. Até você achar uma que tá com sabor bem neutro, mais fresquinha, tá? Se ela estiver muito murcha, muito esquisita, não pega. Escolhe uma avelã boa pra poder fazer essa receita. Eu vou deixar a indicação do Emporio 4 Estrelas. Eles vendem e entregam pelo Brasil todo. E o Emporio 4 Estrelas sempre tem umas avelãs boas. Mas você pode comprar onde você quiser, com o valor mais acessível possível. Aonde você achar, tá ótimo. Comprei minha avelã crua. Eu vou colocar em uma assadeira. E a gente vai espalhar bem. Por quê? Se eu pegar uma quantidade muito grande e encher, o que vai acontecer é que vai torrar as de cima e as de baixo vão ficar cruas. E aí você não vai ter o sabor e a potência que a gente precisa da nossa pasta de avelã. Fazer essa pasta aqui é muito importante. Cada detalhezinho que a gente tá cuidando aqui. Eu vou colocar lá no forno. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E eu vou deixar por aproximadamente 7 minutos. Esse tempo vai variar de 7 a 12 minutos. Depende da força, da potência que o seu forno tem. Eu tô usando aqui até a air fryer pra fazer isso. Então eu espalhei muito bem. E eu vou fazer agora este processo de torrar. Um jeito de saber se a sua avelã tá boa, né? Mesmo, é experimentando. Mas assim, se você não tem onde comprar realmente aquele único lugar, a avelã não tá tão legal, eu vou te contar aqui uma dica que dá pra você fazer com as suas avelãs, caso você queira salvá-las. É só você ferver uma panela com água. Você adiciona as avelãs. E deixa ferver uns 10, 12 minutinhos, até ela dar uma leve inchadinha. Quando ela inchar, você vai escorrer essa água, lavar muito bem essas avelãs, e aí você coloca no forno pra torrar. E vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque vai tá molhada, né? Ela vai secar completamente antes de começar a dourar. Às vezes demora uns 12, 15 minutinhos. É um tempinho a mais só. E aí, desse jeito, você tira aquele gosto rançoso, amargo e velho das avelãs. Mas como isso é um processo a mais, o ideal é você encontrar uma avelã mais nova e mais fresca pra você poder fazer esse processo aqui. Lembra que a janduia só leva chocolate ao leite e as avelãs. E a gente vai pôr uma pitadinha de flor de sal só pra dar um twist, pra ficar mais especial. Mas como é só esses dois ingredientes, tem que pegar os dois de qualidade. Assim como o chocolate. A gente tá usando o chocolate ao leite. Esse aqui é o Ariba, da Master Martini. Nós temos uma loja que nós vendemos, é um chocolate italiano, super gostoso. Mas você pode usar qualquer chocolate ao leite da sua preferência, contanto que seja ao leite mesmo. Existe chocolate e existe cobertura fracionada. A cobertura fracionada pra essa receita não vai ficar legal. Se você quiser colocar no topo, que a gente vai te ensinar a fazer uma cobertura de chocolate por cima, você até pode usar. Mas eu vou te indicar pro recheio usar um chocolate bom, porque a cobertura tem gordura vegetal hidrogenada. O chocolate tem manteiga de cacau. Isso interfere muito no gosto e na textura. Então sua janduia vai ficar muito dura se você usar a cobertura. E outra coisa que vai ficar com aquele gosto de gordura que gruda no céu da boca, que não é agradável. Pega e investe num chocolate bom. A nossa avelã tá torrando nesse tempo. O que você vai precisar de informação? Quando eu sei que a minha avelã tá completamente torrada, na textura perfeita, impecável, pra eu poder utilizar? Você vai ver que a casquinha começa a craquelar. Quando você vê a casquinha toda craqueladinha, já fica mais fácil de visualizar. Você fala, ah, minha avelã tá ficando pronta. Um outro jeito também é sentir o cheiro. Você vai sentindo o cheiro na sua cozinha, quando a avelã tá torrada, muito bem torradinha, ela perfuma a cozinha toda. Você pode identificar pelo cheiro. E outra coisa também é você experimentar. Então quando você tirar do forno, você espera dar uma leve amornadinha, experimenta. Não vai provar quente, vai queimar sua língua, né? Eu já fiz isso várias vezes. E ela fica meio murcha quando ela tá muito quente. Quando ela esfria, ela fica crocante mesmo. Aí você vai experimentar e ver se tá aquele gosto impregnado de avelã torrada na sua boca. Se não tiver, volta pro forno e deixa mais tempo pra ela dourar e ficar bem perfeita. Quanto mais torradinha ficar, mais gostosa. Mas tem que tomar cuidado que um pouquinho que passar, ela vai ficar super amarga e com sabor bem ruim. Torra direitinho. Se ela estiver perfeitamente torrada, você vai ter a melhor pasta de avelã da sua vida. Você nunca mais vai precisar comprar avelãs pra isso. Enquanto também a nossa avelã tá sendo torrada, a gente vai derreter o nosso chocolate ao leite. Eu vou levar pro micro-ondas e aqui, como eu tenho uma quantidade pouca, eu vou fazer intervalos. Então eu vou colocar 30 segundos, dar uma mexida, colocar mais 30 segundos, dar mais uma mexida e se precisar, mais 30 segundos. Lembrando que eu tô usando aqui chocolate ao leite. E a potência do micro-ondas sempre vai ser na máxima, com mais intervalos entre eles. E tem que ir mexendo entre cada adição. Depois desse intervalo, é muito importante mexer. Por quê? As bordinhas já começaram a derreter, mas o centro ainda tem gotinhas de chocolate inteiros. Dá uma mexidinha pra uniformizar as temperaturas. Se eu não fizer isso, o que que vai acontecer? Eu coloco lá de novo sem mexer, ele vai esquentar nos mesmos pontos que ele tava esquentando no começo. Pode acabar queimando o seu chocolate, não é isso que a gente quer. Mais 30 segundinhos e já tá perfeito. Agora, ó, ficou mais intervalos. Se precisasse mais 30, eu colocaria. Mas aqui, ó, só o calor residual já é mais que o suficiente pra derreter o nosso chocolate. Qual temperatura esse chocolate precisa ficar se eu quiser medir com um termômetro? Entre 40 e 50 graus é o ideal. Ó, já tá bem fluido, bem liso. Esse chocolate aqui é bem delicioso. Se você puder experimentar esse Master Martini ao leite, ele é muito gostoso. A gente vende no nosso site, é gustavoano.com e você pode comprar esse chocolate. Tem ao leite, branco, intenso, todos são deliciosos e muito saborosos pra gente poder fazer a nossa janduia. Então, ó, nosso chocolate derretido. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu já vou preparar também minha manga de confeitar. Nós vamos aplicar o recheio pela manga, né? Pra ficar no jeito. Pra quando tudo estiver já prontinho. Nossas avelãs já estão torradas. E é muito importante, ó, ela tá brilhantemente torrada. Ela tá muito bem torradinha. Porque é isso que aflora os sabores da oleaginosa. Comer uma oleaginosa cru, ela não tem gosto de nada. Então a gente precisa dar essa torrada, porque aí a gordura que tem nela vai pra fora, ela frita a sua castanha e ela fica toda caramelizadinha, com um gosto muito melhor e superior. A castanha crua, ela praticamente não tem gosto. Então sempre torra a sua oleaginosa pra você ter aquele resultado maravilhoso. Vai explodir na boca de sabor e de crocância também. Com a avelã torradinha, o ideal é a gente tirar o excesso de cascas. E aí, você pode vir separando. Dá pra comprar a avelã descascada também, que é um pouquinho mais cara, mas vale a pena. E tem um truquezinho pra descascar. E só lembrando que se você não quiser tirar, não tem problema nenhum. Não dá pra perceber na hora que for comer. Tirar o excesso é bom. Não precisa tirar tudo. Mas o excesso ajuda. Ó, vou vir com um paninho multiuso limpinho e seco. E a gente vem esfregando aqui, ó, no paninho, que a casca solta facinho. Se a casca não estiver soltando, é porque não está bem torrada a sua avelã. Importante essa informação. Tem que estar bem torradinho. Tirei o excesso de casca das nossas avelãs. Não precisa ser tudo, só tirei o excesso. Agora, a gente vai transformar ela em pasta. Eu vou tirar duas opções. Um processador. Tem que ser um processador potente, de qualidade. Ou um liquidificador. O liquidificador pode ser qualquer marca, pode ser o pior dos piores, que vai fazer uma pasta boa. Qual que é o segredo de transformar as suas castanhas em pasta? Muito tempo, velocidade baixa. Por quê? Velocidade alta não vai virar pasta rápido por causa disso. O que vai acontecer é que vai superaquecer o seu produto e pode acabar queimando ali o seu liquidificador ou processador. Sempre na velocidade mínima. E você tem que ter paciência, tem que esperar. Aqui a gente vai ficar mais ou menos uns 15 minutos com isso aqui ligado, batendo. Você vai ver acelerado, lógico, para você não ficar aqui 15 minutos o tempo todo. Mas você vai ver que tem que segurar os 15 minutinhos que vai virar uma pasta bem lisinha e bonita. Quanto mais bater, mais lisinha fica a pasta. E a gente quer uma pasta bem lisinha mesmo. Então tem que caprichar aqui nesse momento. Vamos colocar as avelãs. E eu vou de vez em quando aqui parando para te mostrar os estágios que essa pasta vai passar. Primeiro vai virar um pozinho e depois ele vai começando a engrossar. Esse primeiro estágio aqui nós temos uma farofinha de avelã. E essa farofinha ela vai começar a umedecer aos pouquinhos conforme a gente bate. E o legal é bater com as avelãs meio quentes mesmo porque isso vai ajudar a soltar a gordura com mais velocidade. De vez em quando você pode ir dando uma ajudinha porque ele vai subindo para as laterais. Mas aqui já está uma textura que está juntando mais. Está como se fosse uma paçoca mesmo de avelã. A gente vai raspar aqui as laterais. Vamos continuar batendo. o fundinho está começando a virar uma pasta. Vamos colocar para bater mais. Esse estágio aqui a gente já tem uma pastinha de avelã. Ela está um pouquinho mais grossa mas já temos aqui uma textura de pasta. Ela já soltou óleo, já soltou gordura. e agora eu vou bater para deixar ela mais lisa. Realmente tem que bater bastante. Quanto mais bater mais lisa fica. E na hora que for comer não dá nem para sentir os pedaços de avelã. Só um sabor muito intenso e uma gordura deliciosa que está soltando aqui. Nesse estágio aqui a pasta já está bem mais líquida. Lembrando que a gente não pôs nada aqui é só a avelã. E a gente tem essa pasta que está bem bonita. Ela está bem crespa ainda a gente vai bater mais. Originalmente isso daqui é feito em um melanger que é uma máquina que tem pedras e essas pedras vão moendo até que fique totalmente liso. Mas a gente usa aqui o processador ou o liquidificador que tem um resultado ótimo também. E lembrando que você pode fazer isso aqui com a oleaginosa da sua preferência. Dá para fazer com pistache, castanha do pará, castanha de caju, amendoim, nozes. E você faz a sua própria pasta. E se quiser misturar com chocolate aí não vai ser janduia porque janduia é com avelã aí vai ser a duja. Nesse estágio aqui ó você já pode ver que ficou uma pasta bem líquida mesmo. Tá ótima. Se você quiser bater mais pode bater. Quanto mais bater mais lisinho vai ficar o resultado final. Vou bater aqui só mais alguns minutinhos e já está perfeita a nossa pasta. Lembrando que você pode guardar a pasta sozinha dentro de um armário por até seis meses. Tranquilo. Em temperatura ambiente mesmo e ela fica perfeita. Feita aqui agora sim a gente tem a perfeita pasta de avelã. Olha aqui que textura incrível. Só avelã. Avelã e nada mais. A gente torrou ela e colocou aqui e a gente tem essa pasta incrível e deliciosa. Lembrando que ela é 100% gordura então ela vai ter uma validade muito alta e é muito cremosa essa pasta. Se você quiser usar para saborizar seus brigadeiros, ganaches, diversos produtos você tem a sua pasta saborizante de avelã. Agora a gente vai transformar isso em uma gianduia. A gente vai pegar aqui o nosso chocolate ao leite nós vamos adicionar. Poderia colocar o chocolate ao leite desde o começo? Não. Porque aí não ia diminuir os grãos da avelã. Ia ficar com um pedaço. o que não seria ruim mas a gente precisa dessa pasta oleosa dessa forma para que ela quebre a textura dura do chocolate o chocolate fica duro quando esfria. E dessa forma aqui a gente consegue fazer com que a nossa gianduia fique mais cremosa. se eu quisesse um chocolate mais duro só saborizar o chocolate de avelã para fazer uma barra aí eu colocaria muito menos avelã eu faria a proporção 70-30 né seriam 700 gramas de chocolate e 300 gramas de pasta de avelã aí dá para temperar ele e fazer barras de gianduia mas aqui a gente quer um recheio mais molinho para poder rechar o nosso panetone. Agora sim a gente vai bater mais um pouco vamos deixar o mais uniforme possível. Feito aqui temos uma deliciosa gianduia olha aqui essa textura que deliciosa e você pode perguntar está meio mole né? Sim mas ela vai ganhar consistência descansando para poder cristalizar o chocolate porque agora está tudo muito quente essa pasta aqui ela chega a mais ou menos uns 50 graus de temperatura porque a ideia é aquecer mesmo para a avelã poder soltar óleo então tem que esquentar bem para ela soltar gordura ficar nessa textura e agora ela vai precisar de um descanso mas antes desse descanso a gente vai dar um twist para deixar isso mais gostoso e mais especial vai colocar uma pitadinha de leve de sal marinho em flocos isso vai trazer um brilho no sabor e quando você comer você vai sentir uns cristalzinhos de sal que fica delicioso fica muito muito bom vale muito a pena fazer esse pequeno detalhe aqui coloquei aqui nossa gianduia já está pronta olha que textura incrível que fica nós vamos colocar em uma manga de confeitar para deixar ela descansar um pouco é só adicionar aqui eu vou adicionar uma parte na manga e essa outra parte aqui eu vou levar ela para a geladeira e vou deixar mais ou menos uns 15 20 minutos porque aí você vai ver a textura dela quando ela cristaliza fica um recheio bem cremosinho e aí a gente vai fazer a aplicação no nosso chocotão agora a gente vai fazer a preparação a gente vai ter que derreter e fazer a temperagem de um chocolate para colocar por cima porque ele vai criar uma casquinha sequinha que fica super gostosa eu estou aqui com um chocolate ao leite é o mesmo chocolate da Master Martini eu vou derreter no microondas de 30 em 30 segundos misturando entre cada intervalo até que ele chegue na margem de 40 a 45 graus e aqui eu quero te mostrar a consistência do nosso recheio que já está descansado olha que perfeito que fica cuidado para não colocar na geladeira porque senão ele vai ficar muito duro e aí você vai ter que esperar ele voltar a temperatura ambiente para aplicar ou colocar 5, 10 segundinhos no microondas e dar uma boa misturada mas esse é o nosso recheio de janduia fica perfeito para o panetone e ele tem uma validade de 90 dias que você pode colocar aí dentro já do seu produto ele é uma base 100% gordura então ele não tem problema de pegar água e molhar a massa do panetone deixando ele empapado e você já pode rechear o seu panetone e fazer o congelamento dele em seguida já recheado já finalizado isso é uma das grandes vantagens de usar recheios com esse tipo de base lá no curso a gente ensina a fazer o congelamento correto que aí o seu panetone vai durar 90 dias dentro do congelador você pode começar com 3 meses de antecedência a fazer os seus panetones sabendo a técnica correta de congelamento que a gente ensina lá no nosso curso eu estou aqui com água fria para a gente fazer um banho marinho invertido agora a gente vai rechear o nosso panetone eu vou pegar aqui um bonitão desse eu vou pegar aqui uma faca de pão essa faca aqui a gente vai cortar com ela inclinada para a gente fazer um buraco aqui e a gente tirar uma tampinha do nosso panetone agora a gente vem com a faca e só dar uma empurradinha para dentro não precisa tirar porque a massa é bem aerada não tem necessidade a gente empurra aqui tudo para dentro para conseguir colocar o nosso recheio enquanto isso nosso chocolate ao leite já derreteu eu vou misturar eu vou deixar aqui no potinho de água fria para ele resfriando porque eu só posso usar ele quando ele estiver a 29 graus então de vez em quando eu dou uma mexidinha aqui e posso finalizar no meu panetone enquanto isso é inteligente fazer produções que seguem o fluxo para aplicar você pode usar uma manga de confeitar mas eu sempre prefiro uma colher que eu acho mais prático duas colheres a gente coloca o nosso recheio por dentro e essa massa é super perfumada ela tem raspas de cítricos ela tem baunilha então tudo vai combinar com essa janduia vai ficar perfeita a combinação vai colocando o recheio por dentro dá uma caprichada não precisa ser só recheio lembra de deixar massa que é importante também que é uma massa deliciosa aí sim a gente pode vir vou cortar essa pontinha nós vamos tampar o nosso panetone se você quiser se deixar só dessa forma já está lindo porque a gente fez a cobertura crocante e também nós deixamos ela toda craquelada porque a gente usou o açúcar perolado se quiser deixar só assim já está lindo agora a gente vai fazer aqui a pré cristalização do chocolate nós vamos misturar e medir a temperatura com o termômetro com o nosso chocolate a 29 graus eu misturei muito bem e agora a gente pode fazer a finalização eu venho aqui com um pouquinho desse chocolate por cima nós vamos espalhando se você está sentindo que seu chocolate está muito mole e vai escorrer demais por causa do excesso de fluidez você pode deixar ele esfriar um pouquinho mais e aí sim você finaliza porque ele fica um pouco mais espesso para fazer esse tipo de trabalho lembrando que não pode ser uma camada muito grosseira que fica feio e também não uma camada transparente que não vai ficar tão interessante na decoração e aqui eu estou usando chocolate ao leite mas poderia ser um chocolate intenso 70% 50% cacau você escolhe o tipo de chocolate poderia ser até o branco também feito isso aqui com ele ainda molhado antes dele secar vamos fazer uma finalização colocando avelãs torradas para mostrar o que tem dentro de recheio isso é bem legal e aí se você deixou sobrar algumas casquinhas coloca elas decorando que fica super elegante também se quiser dar um brilho extra um pouquinho de sal marinho em flocos por cima deixa mais elegante ainda e agora 5 ou 10 minutinhos de geladeira ele vai endurecer essa casquinha e vai ficar perfeito para você ver a finalização e é claro que você vai fazer um recheio delicioso desse super sofisticado gostoso você vai precisar ter um bom panetone e aqui no nosso curso a gente ensina você a fazer do zero panetones incríveis e deliciosos como esse aqui esse aqui é o nosso chocotone com gotas de chocolate intenso mas a gente ensina todos os sabores e a gente mostra como que faz os tamanhos certos colocando a quantidade certa de massa dentro de cada forminha para você ter um resultado maravilhoso desse aqui você tem esse aqui delicioso todo de frutas amarelas com passas brancas damasco casca de laranja fica super gostoso e olha aqui que textura especial que esse nosso chocotone tem super fibroso muito saboroso e olha que delícia que fica esse chocotone ele sozinho já é perfeito ele recheado fica melhor ainda o extrato natural é muito importante para dar esse perfume esse sabor então não perde esse nosso curso que ele está maravilhoso e agora sim cristalizou já o nosso chocolate faz uma casquinha durinha isso é ótimo e a gente vai ter um panetone bem delicioso e agora sim vamos cortar ao meio ver como é que ficou dá uma batidinha no chocolate e pode vir cortando olha aqui que delicioso olha que especial esse é o nosso chocotone de janduia com gotas de chocolate intenso uma janduia de avelãs finalizada com avelãs um pouquinho de sal fica muito deliciosa essa combinação olha aí no detalhe que lindo que fica e agora que você terminou de assistir essa aula assiste aqui a novidade tem algo muito especial para te falar eu vou ficar aqui me deliciando com ele você gostou dessa receita? eu amei com certeza você vai fazer muito sucesso por onde passar com esses panetones deliciosos de janduia e agora vamos falar sobre a oportunidade que temos aqui para vocês a gente acabou de abrir as vagas para o nosso curso online panetones artesanais com Gustavo Oano hoje eu vou te ensinar a ter um diferencial que você está precisando para alavancar as suas vendas em uma das épocas mais lucrativas do ano que é o Natal trouxemos a maior praticidade do mercado através de conhecimento muitos testes a gente fez aqui para trazer esse resultado incrível a ferramenta é mais importante de todas é o conhecimento e os panetones precisam de bastante técnica e estudos para serem executados com perfeição com bastante estudo fica fácil e nós vamos te entregar tudo o que você precisa para fazer um panetone delicioso perfumado com extrato natural que desfia e com sabores que vão surpreender a todos os seus clientes você quer dominar a sua região fazendo os melhores panetones então você vem aqui comigo esse curso ele é 100% online e ensinamos do absoluto zero mesmo se você nunca fez um pão doce nem salgado na sua vida mesmo se você não faz ideia de como escolher ou comprar ingredientes a gente dá os links tudo o que você precisa para ter acesso aos materiais a gente dá todo o suporte para você arrasar e vender muito nesse natal esse nosso curso ele tem uma apostila bem completa para você entender todos os fundamentos tem vídeo aulas com os capítulos todos separadinhos para você sempre consultar quando tiver dúvida poder assistir toda vez que for executar a gente não falou aqui mas o nosso curso é vitalício você sabia? quer dizer que você a partir do momento que você fez a compra desse curso ele é 100% seu ele nunca vai expirar você não vai perder o acesso se perder entra em contato com a gente que a gente devolve e você sempre terá em mãos para consultar além do nosso suporte que a gente responde até 72 horas úteis e um grupo VIP de alunos também e você acha que é só isso? a gente colocou os capítulos com vídeos e temas e palavras do módulo de tudo o que você precisa e a gente fez um presente muito especial para você além da gente dar toda a estratégia para você divulgar e vender os seus panetones mesmo se for a sua primeira vez nós vamos também te salvar de dor de cabeça com a temida ficha técnica esse ano a gente já fez a ficha técnica para você e a novidade é que a gente fez uma planilha toda automatizada para você escrever quanto você pagou em cada material você digita assim quantos panetones você quer fazer de 100 gramas de 250 de 500 de 1 kg você coloca lá ele automaticamente calcula tudo para você para você não ter desperdício então você vai ter uma máquina que te ajuda e dá todas as proporções para fazer quantos panetones você quiser sem ter que ficar multiplicando receita sobra aqui falta aqui dá maior trabalho a planilha vai fazer tudo para você e para facilitar a sua vida e não ter nenhum desperdício porque a gente pensa e a gente se importa de verdade para que você alcance os resultados que você deseja e a gente quer que você tenha sucesso nesse natal assim como todos os nossos alunos que fazem curso de panetone todos os anos dá uma olhadinha bastante aluno fez bastante coisa legal por aqui e vamos falar aqui como você vai fazer para entrar nesse projeto clica no botão ou no link aqui embaixo dessa tela e faz a sua inscrição para você que está assistindo esse vídeo até aqui eu vou te dar um presente já que você assistiu tudo isso daqui que a gente preparou então assim na hora de comprar o curso vai estar 12 vezes de R$49,60 ou R$497 a vista mas para você que está comprometido de verdade está assistindo aqui eu vou te dar um desconto especial nessa turma aqui então você vai escrever na hora de comprar na parte cupom você vai escrever lá pistache e você vai achar um desconto muito especial para todo esse conteúdo que a gente vai entregar que já está muito bom um valor especial para você e aí se você escrever lá pistache 12 vezes de R$39,62 menos de R$2 por dia ou R$397 a vista vendendo 5 a 7 Panetone você já paga esse curso tranquilamente mas é claro que você vai vender muito mais o conhecimento é a ferramenta mais libertadora e importante de todas que sempre vai caminhar com você é algo que não tem como tirar então estudo e conhecimento é muito importante aproveita essa é uma oportunidade e eu prometo te ajudar e dar todo o suporte possível para você fazer um Natal inesquecível então agora é com você e se você estiver comprometido de verdade já vem para a nossa turma que a gente se encontra lá do outro lado Música 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 Música